Música Ganhei um presentão de Deus Que maravilha, que beleza senti Oh, alegria com ela em meus braços Felicidade está pertinho de mim Ela tem a cinturinha fina Tem muita gente de olho nela Estou falando desta minha viola E me acompanha fazendo parte da história Reconquistando o coração da galera Desde menino querendo ser cantador Fui lapidado na folia de reis Meus irmãos unidos sempre pra cantar Por esta lida também me apaixonei Foi nas danças de São Boçá E muitas noites da viola repitei Tudo isso foi grande iniciativa Com um violeiro destinado pra cantir Saiu certinho da maneira que sonhei Hoje vim aqui clareia o meu caminho Na direção para o destino meu Saiu seguir com firmeza e coragem Nesta prova que Deus me deu Estou mostrando nesta minha melodia Certas coisas que alguém não entendeu Pelos acordes vou passando sentimentos Do jeitinho que eu tanto esperava Estou feliz com tudo que aconteceu Todas as barreiras que um violeiro tem São as provas tão difíceis de entender O violeiro tem muita sabedoria Sem valentia procura se defender Porque Jesus no seu ensinamento Sempre mostrando como devemos fazer Por isso mesmo nos dá oportunidade Ele é o caminho e a verdade Sua palavra foi sempre que vencer Música 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 Música